Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocard e vou mostrar para vocês agora um dos muitos golpes que tem na internet e muita gente está caindo. Entre no Google Play e digite Opinipix. Vai lá no Opinipix Opini. Esse é o golpe, olha. Você instala, vamos colocar para instalar, vou mostrar para vocês aqui. Vem junto comigo, Opinipix, Opini Acesso Antecipado. O meu telefone faz uma verificação de vírus, porque ele é um Xiaomi. Vai dar tudo certinho, não é vírus mesmo, ok? Tá, pediu para eu colocar o e-mail, vamos colocar aqui o meu e-mail. Deixa eu digitar ele aqui. Ok, comercial era motocarro, bangemeio.com Aí começam as pesquisas, aí eu vou responder. Caixa econômica, de 1 a 5, vou andar aqui, vou andar 5, né, menores taxas. Isso aí, taxa, você faria empréstimo? Não. Mais uma, eu ganhei 33 reais, tá vendo? Vai lá, mais uma pergunta. Banco do Brasil, de 1 a 5, que nota será Banco do Brasil? 5, piriri, porra, vamos respondendo aí. 34 reais. Olha na Apple, 5, celular, sim. Ganhei 47 reais. O valor está subindo lá em cima, 167, 214, vou andar 5 para a Amazon, internet, sim. Isso aí, tá vendo? A cada coisa que eu vou respondendo, eu vou ganhando um valor, né? Ambev, 5, com álcool? Sim, isso aí. Mais uma pergunta para mim, vamos lá. É assim que funciona. E aí você vai animando, vai respondendo. Você está ganhando dinheiro, já tenho 309 reais. Aí, ó, McDonald's, sim, ganhei mais 32 reais. Ó, 341 reais. Burger King, também respondi, mais 32 reais. 373, vivo, vão responder? Vamos lá, mais 27 reais. Vai acompanhando aí, não perca, ó. Tem 400 reais para receber, olha, que legal. Agora 430, porque eu respondi, dá claro, né? Olha, mas já vai lá em cima, 473. Era 30, foi 473, legal, né? Saque agora, aí eu quero, vou digitar meu e-mail, que é o meu Pix, né? Isso aí. Digitando aqui. Porque eu quero receber meus 473 no Pix, tá aí. Vamos lá, realiza o saque, né? Bom valor, né? Eu quero receber tudo, 473 reais. Opa, para desbloquear, vou ter que pagar uma pequena taxa. Fique tranquilo, né? Vou receber o valor de volta, junto com o valor do meu saque. É só uma etapa para validamento, né? É o que está falando ali, né? Este é o golpe, pessoal. Vamos lá, eu quero desbloquear agora, eu quero meu dinheiro. Ótimo, cadastro. Olha, vou ter que pagar só 19,90. E esse é o golpe, né, pessoal? É lógico que se você pagar 19,90, você não vai receber nada. Vai perder 19,90. E para cada um vem um valor diferente. Está cheio de reclamação no reclame aqui. As pessoas não aprendem. Como dizem os americanos, não existe almoço grátis. Cara, se você tem que pagar. Se você quer um empréstimo, por exemplo, você tem que pagar. Está errado. Está errado. Entendeu? Estão querendo te tomar dinheiro. Esse Opinipix é golpe. Cuidado, não caia. Fique mais esperto, gente. Tem coisa muito básica aqui na internet e as pessoas caem. Igual link que vem pelo WhatsApp de aniversário de empresa que está doando presente. Fique esperto. Esse Opinipix é golpe. Deveria ser retirado da plataforma, mas ninguém faz nada, infelizmente. Se bobear, esse negócio nem está aqui no Brasil, né? Vai saber. Então, meu amigo, tome muito cuidado. Muito cuidado. Gente, para roubar tem uns montes. Entendeu? Golpes cada vez mais sofisticados. Se você não ficar esperto, você cai. Porque esses golpes são tentadores, né, pessoal? E é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Muito obrigado. Um abraço. Thank you very much. Fui. Tchau. Tchau.